Olá galera, beleza? Pedro aqui me trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu trouxe aí, é... Car Simulator... Car Mechanic Simulator 2018 Com dinheiro infinito aí. Você pode comprar tudo no jogo, tudo, tudo, tudo mesmo. Então se você já gostou e já quer saber como fazer o download, tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar aí novas sugestões de vídeos, beleza? Então vamos aqui ó, o Car Mechanic, ele tem tudo liberado. Então continuei no vídeo rapazado que... depois, agora eu vou estar mostrando como fazer o download do jogo. E eu vou fazer uma rápida gameplay no final, só pra mostrar como o jogo aí se esse vídeo tiver muito like, uns meta de 5 likes aí, eu posso estar trazendo aí, montando o carro do zero. Pega o carro mais velho que tiver, eu posso montar. Posso estar montando aí, beleza? Eu continuei no vídeo aí que eu vou estar entrando lá, assistindo vocês como tá fazendo download, beleza? Rapazado, você entrando aqui, você vai... você entrando no primeiro link aí na descrição. No primeiro link aí na descrição vai estar o jogo aí, beleza? O jogo do link você vai ser... Quando você entrar no primeiro link aí na descrição, você vai ser redirecionado pra essa sala, beleza? Quando você entrar nessa sala, você vai entrar em Car Mecânica. Ele é bem leve, ó. 81. 81 MV. Clica no verdinho. Eu tô com muitos vídeos no canal, você já deve saber. Aí você vem aqui em fazer o download. Aí você vem aqui em Instruct Continuum, aperta em Downloads. E aqui vai estar fazendo o download. Como eu ainda... Eu já tenho jogo, eu não vou precisar fazer o download, beleza? Então sai. Aí você continua. Aí vai pra pasta lá de download do seu celular. Só clica lá, instalar e se divertir com o jogo. Então rapaziada, como eu falei no começo do vídeo, eu vou tatuar a GMP. Comprar um carro aí com vocês. Aí ele tá trocando as coisas mais básicas desse. Pra mostrar como é o jogo. Você vai dizer que não é fake rapaziada. Eu vou entrar aqui no jogo já que eu volto com vocês. Estando aqui no jogo, eu vou entrar aqui no mapa. Vamos ver aqui. O legal aqui ó, tem carro bem exótico. O que que eu vou escolher? Eu vou aumentar tudo aqui. Só pra mim... Deixa eu escolher. Eu vou deixar no máximo aqui. Que eu... Não quero ganhar um carro. Que só dei pra trocar tipo uma bateria. Só pra mostrar pra vocês. Viu aí? Só pra esse 90%. Acho que o motor dele tá bem. Vamos dar uma olhada aqui. Não tá aqui não. Já tá mostrando pra vocês o básico aqui do jogo. Você vem aqui ó. Aqui no canto esquerdo tem... Calceria. Desmontar. Desmontar. Montar. Vou trocar essa bateria pra ela ser bem rápido. Aqui você vem na bateria. Segura nela. Tira. Montar. Aí você vem aqui. Loja... Loja de peças. Aí procura aqui em todas as peças. Aqui em todas as peças. Aqui em motor. Motor. Aí custa que você compra bateria. Comprar. Você sai. Aí você montar ela. Aí você segura. Aí você pega bateria nova. E caso... Quando você trocar. Você vem aqui em inventário. Aí você pode estar vendendo a peça. A bateria aí. Vendendo a bateria e conseguindo mais dinheiro. Mas como... É versão infinita. Não precisa de tanto dinheiro. Beleza? Não precisa de tanto dinheiro. Beleza? Não precisa de tanto dinheiro. Para pintura. Para ensinar vocês. E assim você pode estar fazendo com todas as peças. Beleza? Aqui vai passar a massa. Passar a massa legal. Aí eu escolhi uma cor aqui. Cinzinha. Para filé. Então esse jogo é bem legal. Você que quer seguir a carreira de mecânica aí. Joga bem criativo aí. Para você estar aprendendo e mexendo o motor. Beleza? Então galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou. Deixe o like. Se inscreva no canal. Para se inscrever. Falou. Nós e fui.